Sim, eu vou dar uma dica prática de oratória para vendas Sim, eu darei, percebeu? A congruência entre comunicação verbal, aquilo que eu falo, e a comunicação não verbal Os gestos que eu faço, essa congruência é fundamental para que você venda mais O fato é que muito vendedor não presta atenção na comunicação verbal e comunicação não verbal Olha, dica de ouro, comunicação não verbal chega na frente, comunicação não verbal impacta mais Comunicação não verbal é o que o cliente primeiro percebe Então olha, técnica e coloque essa técnica em prática da congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal Uma segunda dica prática, preste atenção no roteiro Você tem que ter um roteiro de vendas, saber o que falar, por que falar e quando falar Tudo isso é prático